Uma flat, o carrinho está pensando se vai surfar, o carrinho também está pensando se vai surfar, a Elvon já pensou, disse que não vai surfar, e a Yann está só naquela. Uma está muito boa para tomar banho. Pense em uma borretada para tomar banho. Está parecendo a piscina lá de casa. Está parecendo a piscina.